Oi gente, bom dia. Hoje estamos aqui pra mais um vídeo pra vocês. Gente, antes do vídeo, quem não é inscrito, se inscreva, deixa seu like, compartilha, ativa o sininho. Gente, hoje é um dia todo especial que a gente veio tomar a vacina. Gente, olha, eu peço pra todo mundo, tomem essa vacina, porque, afinal de contas, gente, essa vacina, porque essa vacina, gente, é o que tá salvando. Gente, ontem eu tive uma notícia triste, infelizmente uma prima minha de Belo Horizonte morreu por Covid. Gente, é muito triste quando você tem uma notícia dessa, dentro da tua família uma pessoa morre. Gente, eu fico mais triste ainda. Ontem eu vi uma reportagem no Facebook, uma pessoa colocou que não é pra ninguém tomar vacina, que vai mudar o gênio. Gente, não vai nessa onda desse povo não, porque esse povo é muito maldoso, esse povo fica botando coisa na internet só pra desestabilizar as pessoas. Não cai nessa, não. Vacina. Vacina, que é a melhor opção pra gente. Olha, não é só no Brasil que tá tendo essa vacina. No mundo inteiro tem muitos lugares aí que não estão precisando nem usar mais máscara. Por quê? Porque se vacinaram. Então, gente, vamos vacinar, tá? Muito bem, informa. Minha sogra também tá aqui, ó. Vai vacinar hoje. Vai vacinar hoje também, porque hoje tá uma campanha grande aqui de vacina, aqui em Timor. E olha, gente, a fila tá enorme. Enorme mesmo. A gente chegou aqui sete horas da manhã e já tá uma fila de mais de cinco quilômetros. Mas a gente vai esperar pra ser vacinado. E vou mostrar tudinho pra vocês. Valeu? Gente, a gente tá aqui ainda perto de onde estou. Gente, isso daqui tudo, tudo é fila. Olha. Olha pra lá, até onde tá, olha. Olha. Tá indo mais ou menos até... Olha, a gente tá em frente a dois irmãos. E daqui vai ter choques focais. Você imagina quantos carros que tem nessa fila. Tem mais de mil carros. Todo mundo pra vacinação. Hoje é dia, gente. Todo mundo vacinar. A partir de 50 anos pode vir pra fila. Vai ser até as quatro horas. Mas não é que vai passar, porque tem muito carro. Esses carros tudo no cantinho aqui é pra vacinação. Pro pessoal vacinar. A gente vai se pegar. Tá indo mais ou menos. 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 Gente, a gente chegou aqui Na fila sete e meia Agora já são aqui Dez e quarenta e seis Da manhã E a gente já tá quase chegando Ainda tem mais ou menos uns Duzentos carros na nossa frente aí Ou mais Estamos aqui firme e forte Aguentando no calor, no sol danado A velhinha tá aqui atrás Doida pra ser vacinada Já tá com muito medo Já disse que já tá dando calafrio e tudo Mas vamos vacinar Vamos vacinar Chegamos, gente Olha É aqui, tá faltando um pouquinho Pra gente entrar Daqui a pouquinho a gente tá aí dentro Vacinando É muita emoção Esse é o Shopping Cocás Chegando, gente Na hora da agulha A velhinha aqui já tá morrendo de medo Tá querendo fugir do carro A gente tá segurando ela E olha lá A mulher tá até dançando um forrozinho Ô, meu Deus É pra amanhã Ó O pessoal tá alegre Mas não, tá falando isso Mas tá com o encheidado Não, não tem medo dela Tô querendo Se eu pudesse Eu passava lá na frente Todo mundo E assim Bora na gareira É, gente A gente tá chegando Tá perto agora Bem pertinho Aqui já tá entrada Daqui Lá Na vacina Tem mais ou menos Aqui já tá Me dá aí, gente São João, Santo Padroeiro, o meu batalhão. São João, Santo Padroeiro, o meu batalhão. Isso eu sou, sou dessa nação, vista tatuado em meu coração. Isso eu sou, sou dessa nação, vista tatuado em meu coração. É povo, chegamos. Está uma festa aqui para a gente levar a vacina. Graças a Deus estamos vacinados. Agora vamos ter que parar para trocar o pneu, porque o pneu furou. Olha aí, minha mãezinha. É, aqui ó. Isso aqui é a estrogênia. 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 A gente passou o pneu esvaziando, furou. A gente passou na correria para poder se vacinar logo, porque só podia se vacinar de carro. Aí, ó. Agora tem que trocar o pneu para ir para casa. Tudo é festa, gente. Hoje tudo é festa. Minha mãe. Gente, já trocamos o pneu, já tomamos a vacina. Agora a gente está indo para casa, porque já acabamos tudo. Graças a Deus. Está todo mundo bem. E, gente, fica com Deus. Que Deus abençoe vocês. Gente, uma força lá para minha família, o pessoal lá da minha família que estão passando pela perda da minha prima L. Que Deus ajude vocês aí nessa hora difícil. Um abraço para todo mundo. Compartilhe o vídeo. Quem não é inscrito, se inscreva. Deixe o joinha. Deixe o joinha. Ative o sininho. E vamos que vamos.